Conforme prometemos, vamos dar sequência aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Operário, o Fantasma, o Operário Ferroviário. Quem tem os destaques e as informações do Operário é a nossa correspondente, Juliane Lima, aqui no Placar Transamérica, falando do Fantasma. Olá, amigos do Placar Transamérica. Venho com notícias do Operário, que enfrentou o Brasil de Pelotas dentro de casa no último sábado no estádio Germano Krieger e acabou perdendo para o time do Rio Grande do Sul de virada pelo Placar de 2x1. O Operário começou vencendo a partida no primeiro tempo com o Lucas Batatinha, que marcou o primeiro gol do Fantasma, mas no segundo tempo o Brasil de Pelotas veio para cima e conseguiu marcar dois gols com o zagueiro Leandro Camilo. Com esse resultado, o Operário, que é o melhor mandante dessa Série B, caiu para a nona posição com 36 pontos e se afastou do G4, mas precisa se recuperar porque amanhã já enfrenta o Paraná Clube dentro de casa também e precisa pontuar para novamente se reaproximar do G4 da competição. As notícias do Operário são essas e eu retorno com vocês dos estúdios do Placar Transamérica. Beleza, retornou, tá, retornado o panorama do Fantasma, que agora vai encarar o Paraná. Eu assisti o jogo, esse último jogo do Operário e não dá para perder, sabe o jogo que o Operário perdeu. O time ganhando 1x0, jogando muito melhor, mandando no jogo, sabe. Mas a desatenção, bobeira, vacilo, o que eu chamo aquilo ali? É, desatenção, sabe, erros individuais e principalmente a falha do goleiro. O goleiro do Operário, meu Deus do céu, ele já tinha falhado no jogo anterior e nesse jogo de sábado ele falhou de forma ridícula. O segundo gol, o segundo gol, a bola veio fraca do Brasil de Pelotas. O zagueirão do Brasil, que aliás fez dois gols, né, o Leandro Camilo. A bola veio fraquinha, que quando ele saiu ficou totalmente perdido, quando quis voltar escorregou um frango, sabe. Então o Operário, olha aqui, foi um dos jogos assim mais sentidos. O técnico do Operário estava inconformado depois do jogo, jogadores inconformados e com razão. Ganhando 1x0, poderia ter feito mais e aí acaba tomando a virada, o gol no finalzinho. Um resultado, sabe, trágico para o time do Operário. Sabe o que eu acho, Edu, nesses jogos? É o desrespeito para com o adversário, sabe. Ah, fizemos 1x0, vamos fazer o segundo quando quiser. Vamos ganhar de forma normal e natural, né. É verdade. O Brasil de Pelotas está lá embaixo, time que está brigando aí para não cair para a divisão, para a Série C. E acontece o que acontece, porque o Operário, em casa, quando quer jogar e jogar com vontade, é difícil de ser batido. Então, o que aconteceu no sábado foi, lamentavelmente, a gente tem que falar a respeito desses jogadores. Aliás, eu quero dar um recado aí para a rapaziada do Curitiba. Eu, no celular, recebi um monte de... Aqui, sabe, aqueles detalhezinhos aí das baladas da noite aí, com vários atletas do Curitiba. Vocês cuidam, hein. É, depois não reclama, né. É, depois que a gente vai falar aqui quem são os figuras que, ao invés de jogar, estão aí nas baladas, eu não me responsabilizo. Pô, mas os boleiros também não podem ser juvenil, né, cara? Claro. Perder o clássico, o cara vai para o quebra. Espera, mano. Sabe? Faz um negocinho em casa ali, chama as negas, faz um negocinho mais reservado em casa, compra um brilho no posto de gasolina, a caixa de cerveja, compra a carne e bebe em casa, cara. Aliás... Não é hora de sair. É, eu acompanhei muitos jogadores, né. E, recentemente, trabalhava com um dos maiores artilheiros do Atlético, que é o Cicupeiro. Ele dizia para nós, para o jogador, para o atleta, não existe o domingo. Existe a segunda-feira que passa a ser... Segunda ou domingo. Um domingo para eles. Só que as festinhas que eles faziam, era assim, uma chacra, sabe, isolado, fazia uma carninha, levava lá um monte de garota. Não o que os caras fazem hoje. Ó, tem que ensinar os caras, aluga uma casa, uma quebrada, leva as meninas, faz a carne e pronto, velho. É verdade. Eu, se quiser, eu ensino vocês como é que faz. Mas, porra, não precisa sair na noite e se expor capaz de tomar uns tapas ainda. É verdade. Não, e os caras vão pegar. É, a torcida vai lá e bate. Eu estou falando sério. Ah, mas esses dias ainda aconteceu, né. Aconteceu lá em Belo Horizonte, Casares, deram uns tapas no Casares. Muitas invasão de CT a gente está vendo aí pelo Brasil na Série A. Então, mas Deus, os caras não brecha, né. Fluminense, Cruzeiro, Galo, Delbron. Pô, os caras não conseguem nem dentro do ambiente de trabalho, você imagina ir fora de casa. É verdade. Ô, galera, vamos ficar esperto, né.